Vamos agora saber quais são os destaques do jornal Impresso e Digital do Bom Dia, a edição desta terça-feira que traz na capa um espaço reformulado, o Santa Terezinha, um novo pronto-socorro que inicia já os atendimentos. A cluna do Rodrigo Finardi lhe fala sobre as eleições deste ano, as pesquisas de gabinete, emissários e também as artimanhas finais. Na página 3, destaque para a Operação Marias da Brigada Militar, que foi realizada em todo o Rio Grande do Sul. A página 4 tem os colunistas de opinião. E na 5, a vacinação de adultos contra o sarampo é prorrogada até 31 de outubro. Na página 6 tem mais informações. A URI, o curso de medicina, promove terapia integrativa. E na página 7, a região inicia a semana com 249 casos positivos de Covid-19. Página 8, entre rios do sul, município dos rios e também da usina. E na página 9, a produção de alimentos descaso com a agricultura familiar. Na 10 tem mais informações para você sobre a questão dos empregos. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades. E na segurança, os arremessos do presídio aqui de Erechim também, e lá em Getúlio Vargas, que foram registrados no fim de semana. E os 82 quilos de maconha encontrados em uma caminhonete aqui em Erechim. Na contracapa do Bom Dia, o Grêmio é tricampeão gaúcho. O Atlântico é campeão da Superliga Gaúcha de Futsal. Outras informações você pode estar acessando no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br.